Terminou agora há pouco o julgamento de Adriana Ferreira, acusada de mandar matar o marido que ficou milionário depois de ganhar um prêmio da Mega Sena. A repórter Mariana Queiroz acompanhou o julgamento na cidade de Rio Bonito, região metropolitana do Rio, e fala com a gente agora ao vivo. Mariana, boa noite pra você. Qual o veredito? Boa noite, Doni. Boa noite a todos. Pois essa sentença veio logo depois de três dias de julgamento. O júri foi formado por sete pessoas, cinco mulheres e dois homens. Eles ficaram reunidos numa sala secreta por mais de uma hora e então decidiram, por maioria, condenar Adriana Ferreira a 20 anos de prisão. Durante a sustentação, o Ministério Público tentou mostrar, apontar, contradições entre os depoimentos que foram ouvidos ao longo do dia e também mostraram ligações telefônicas feitas entre Adriana e Anderson. Anderson era um segurança que trabalhava aí pro casal e ele já foi condenado e também segue preso. Adriana foi apontada e agora é condenada, portanto, como mandante do crime, do assassinato de René Sena. Só pra gente relembrar um pouco, o assassinato foi em janeiro de 2007, ou seja, há quase dez anos. René Sena estava num bar quando foi baleado, atingido por dois homens que então fugiram. Ele tinha ficado milionário dois anos antes, quando ele ganhou sozinho na Mega Sena cerca de 52 milhões de reais. A Adriana chegou a ser presa em 2007, mas foi absolvida por um júri popular em dezembro de 2011. O Ministério Público, portanto, logo depois recorreu, o julgamento foi anulado e aconteceu esse novo julgamento que terminou na noite de hoje aqui em Rio Bonito, na região metropolitana do Rio. Doni. Muito obrigado pelas informações, Mariana Queiroz. Boa noite pra você.